E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 E aí 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 Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né, parceiro? Que a bola cê tá errado Ela até falou que tá louco lá na arte Mano, vou explicar que a bola seca revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô, meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso, mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Verso sempre anima, antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou, você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aê, sinceramente, mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado, consigo, no ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é fritário, você é só um zé pagão Ah, logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido, acho que cê tá me confundindo Quem tem sua carreira foi você, pagando de bandido Aê Eu sempre pensei pra camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você ia esquecer uma fita Essa rima tá batida, cê sabe, passou batido Mas não tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse erro de fundido Como? Como foi isso? Explica que preço, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pé de breque Eles pedem rima e cê é pé de breque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha! E aí